E aí galerinha do YouTube, estou trazendo aqui mais um vídeo tutoriais para vocês Hoje eu vou ensinar vocês 7 truques para dobrar o limite da sua bateria Ela durar muito mais do que você imagina Não vai durar aquela bateria de 4000 mAh que você tem Que algumas pessoas tem que durar 2 dias, 3 dias Mas eu vou garantir a vocês que a bateria de possível vai melhorar Vou ensinar vocês 7 truques O primeiro truque você vai lá em armazenamento Seu celular, configurações, armazenamento Aí vai ter aqui a lista, você vai lembrar que é isso Faz espaço Todos os aparelhos, armazenamento Faz espaço Todos os aparelhos, os aparelhos, os aparelhos E a boa pessoa Aí tem aqui as opções Para o mundo que joga O que mais me interessa aqui Que é essa coisa melhor Para vocês É os dados que vocês jogam Usejam lindos dados O único aqui é a memória cast Que é o que come mais É o que come mais mesmo É a memória É o que come mais mesmo É o que come mais mesmo É a memória No caso Ou no vídeo agosto A minha gravação pode cair Que eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Aí o segundo passo É É aí no seu whatsapp Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A opção é aqui ó Dados e a fase na mente Aí aqui vai ter essa opção Quando você virar whatsapp Que vai estar tudo matado Você vai formar O que é o seguinte Quando você liga o wi-fi É Um monte de coisas vem Atualizando automaticamente Vai carregando o botão Carregando o botão Um exemplo Às vezes Você tá com o vídeo É 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 E É e aí e aí e aí e aí e aí ela pode ver que ela não vai apagar e apagam ela e não está lá da Motorola a quarta dica você vai ter que baixar um aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo esse aplicativo ele ajuda ele te ajuda a extrair arquivos e arquivos que está perdido aí pelo mundo vamos aqui vamos supor uma música aqui pronto isso aí galera vamos apagar essas músicas vamos apagar essa música para vocês verem que ela não vai apagar vamos lá para vocês verem que a música vai estar lá e ela apagar essa música e aí e aí e aí e aí e aí e não esqueci, mas não está aqui ainda você pode fazer o texto, você pode apagar a mão e você pode apagar a mão e você pode ver que as mãos qualquer música não se aparente é só um pouco você pode apagar a mão e você pode apagar a mão e você pode apagar a mão e você pode você pode apagar a mão e você pode apagar a mão vamos para a quarta dica essa quarta dica é quarta dica é quarta dica vocês vão entender é a quinta dica a quinta dica é que essa é a opção que vai te ajudar mais no jogo e no facebook eu só vi uma diferença mais no facebook eu vejo então essa é a diferença e vai no facebook eu vejo muita diferença no facebook eu vejo muita diferença vou contar vocês ali galera e salvação a gente vai ter a gente vai jogar e eu pergunto a gente eu pergunto a gente E aí vai aparecer essa E aí 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 Desculpem, me vão me perdoando Pronto, escala de animação da janela Vocês vão deixar aqui tudo em 0.5 Não se preocupe galera, não vale Mostrar sua Manado Se você tiver Com dúvida Você pesquisa que vocês podem ver que aqui está certo Pronto galera, e a quinta dica A quinta ou a sexta dica É sobre o Facebook Sobre o Facebook Pronto galera, desculpem aí que o aplicativo aqui crashou Que eu gravava tela do celular Aí é o seguinte, vocês vão entrar em o Facebook Deixa eu botar aqui tudo de novo que é para vocês terem uma noção De como é feito o procedimento Aí vocês vão lá embaixo, que tem seu perfil ali embaixo Aí vocês vão em configurações Esperem carregar Ótima, uma aplicação aqui me atrapalha Sempre me atrapalha E você que gosta desse conteúdo deve se inscrever no nosso canal E eu não falei Não vai pra tanto nenhum Aí aqui é o seguinte, aqui ó Vocês podem ver que essas configurações aqui ó Carregar fotos em HD Carregar vídeos em HD É isso, é isso. É isso, que eu diria, mas eu posso fazer uma gravidade, mas eu quero que você não torne, mas eu não tenho nada de ver, mas eu quero que você não consiga, mas você não me conheça? Eu sou que eu quis dizer que você não, não sei mais que eu . Agora eu estou desculpa para você. Eu acho que você o meio meu algum diabo aqui, o a e e e e e e e aqui é esse daqui eu vou reproduzir movimento com foto 3D esse daqui sempre vai ligar com isso vamos voltar pro 3D esse HD pra lá vocês voltam a tecida é linda galera é isso aqui é aquela aquela lista aquela esse é apagado esse é apagado esse é apagado é muito importante até a parte que eu acho que eu acho que é isso é isso que eu acho mas tchau 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 A gente tem histórias, histórias, que não faz esse fone verga por mim, dá até vergonha de vocês, e eu tô pensando em que é essa lisa, galera, eu não acho que vocês, que vocês estão fazendo, vocês veem aquele batado, Ah, e aí, galera, e aí, galera, eu tô esperando, agora, eu tô esperando, Mas Deus tá no controle Tchau, fui, venha com Deus Se eu me enganar pra vocês Eu sei que já passou, mas eu desejo um feliz ano novo pra vocês Fiquem com Deus e Que esse ano seja de muitas conquistas pra vocês E fui